É uma exposição com vários tipos de trabalho. Existem pinturas da série Migrações. Sempre houve migrações por questões de sobrevivência, por questões sociais, políticas, ecológicas. Existem umas bandejas com vários materiais dentro, que eu chamo de fast food. São bandejas que oferecem objetos para degustação mental. Tem também os poemáticos conturbados, que são poemas sobre a pressão nos tempos atuais. Eu me engajo nas questões do mundo. Sempre foi assim. Tchau, tchau.